Música Projeto que prevê reajuste de 9,16% para professores municipais é aprovado. A comissão realiza fiscalização nas obras da nova perimetral. Inscrições para estagiar na Câmara seguem até o dia 17 de outubro. Reposição salarial de 5,79% para servidores públicos municipais é acatado. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Olá! Na manhã do dia 3 de outubro, a mesa diretora realizou reunião ordinária. Em pauta, assuntos administrativos. Entre eles, o controle de acesso às dependências da Câmara Municipal. A reunião aconteceu no gabinete da presidência e contou com a presença dos vereadores Divago Ribeiro, presidente, Manuel Badek, vice-presidente, Pablo Pacheco e Tony Oliveira. O procurador, Lucas Sacol, o secretário-geral, Alexandre Paim, o secretário legislativo, Eduardo de Moraes e o chefe de gabinete da presidência, Pablo Ritzel, também participaram das deliberações. Uma das questões abordadas na reunião foi a instalação de um sistema de monitoramento de fluxo para melhorar a segurança dos vereadores, servidores e o público que frequenta a Câmara. Nós estamos agora encaminhando, então, já para a fase de licitação, após a conclusão do termo de referência, né, dos equipamentos que serão adquiridos e também do sistema de controle. O que é isso? Nós vamos aproveitar que foi trazido para a pauta também da mesa diretora já no início do ano, as questões que possam melhorar a segurança aqui da Câmara. Para os próximos meses, a gestão planeja a melhoria da divulgação das atividades das comissões. com a transmissão ao vivo de algumas das reuniões ordinárias. Esse trimestre foi reservado justamente para que nós pudéssemos concluir a execução do nosso planejamento. Além da questão do sistema de segurança, também temos uma inovação junto aos equipamentos que estão sendo adquiridos, né, por meio de um edital que logo já estará também lançado. Ou seja, pretendemos ter equipamentos melhores na questão da comunicação. Cito câmeras que são mais tecnológicas no sentido de captação de imagens no plenarinho e também no plenário. Além de poder, né, de alguma forma, divulgar melhor as comissões, né, as comissões permanentes, suas reuniões que acontecem no plenarinho. e trazendo também essa inovação junto à tecnologia, por meio da comunicação aqui da casa, porque nós entendemos que essa transparência é necessária. Então, uma vez que nossos espaços ainda estão um pouco limitados no sentido de poder acolher toda a comunidade que possa participar das reuniões que são públicas, né, das comissões permanentes. Então, esses equipamentos vão permitir, então, que essas reuniões possam ser transmitidas no canal oficial, o canal do YouTube aqui da Câmara, e ficarem armazenados para consultas futuras. A comissão especial que trata sobre a nova perimetral, que vai ligar as zonas sul e leste de Santa Maria, visitou alguns trechos onde será a nova rodovia. Acompanhe agora na reportagem de Lua Santos. Os parlamentares fiscalizaram a primeira etapa da obra, iniciada no mês de julho, que compreende escavações para drenagem cloacal e pluvial. O projeto também permitirá o que o esgoto do bairro Camobi seja encaminhado até a estação de tratamento localizado no bairro Lorenzi. A nova perimetral irá ligar as regiões sul e leste de Santa Maria, a BR-392, a faixa de São Cepé e a RS-287, a faixa nova de Camobi. Participaram das visitas o relator da comissão, o vereador Manuel Badic, e o vice-presidente Valdir Oliveira. A assessoria do presidente da comissão, o vereador Tobias Calil, também foi representada na visita. Nós percebemos que existe o início da obra nesse trecho aqui do País até Dom Ivo, lá onde estivemos anteriormente, onde está o Monte Belo 5, que a própria empresa que fez o loteamento lá já fez a avenida, o asfalto está concluído naquele pequeno trecho. E neste trecho onde está licitado e que a obra está em andamento, percebemos, pelo menos neste momento, que a obra está paralisada. Foi iniciada, tem alguns aterros, uma fase inicial. E conversando com o vereador Maneco, que é o relator, que está nos acompanhando nessa visita, entendemos a importância de reunir com a prefeitura, inclusive também com o superintendente da Corsã. Então, nós conversarmos com todas as partes, sabermos dos prazos, enfim, qual é o estágio de andamento dessa obra. Nós presenciamos a frente, onde tem uma avenida feita pelo empreendedor para dar oportunidade às duas avenidas, às casas de ambas os lados. Mas também tem um detalhe, aquela própria avenida, não sou engenheiro, mas provavelmente foi feita de uma forma que não, no passado, vai permitir carga pesada. E isso vai passar muitos caminhões e outros casos por aqui. Então, como disse o vereador Valdir, nós estamos averiguando. Eu acho que o próximo passo é ver com a própria Corsã, o seu representante, a prefeitura e o seu representante, quais os próximos passos. O projeto da nova Perimetral contará com quatro pistas, com instituições, intersecções de acesso aos bairros Tomazetti, Lorenzi, Diácono João Luiz Pozzobon, Camobi e Distrito de Paimes. A obra tem o objetivo de desafogar a BR-158 e a RS-287, conhecida como Faixa Nova de Camobi. O projeto prevê também a melhoria da infraestrutura da via, como paisagismo, iluminação, ciclovias, passeios para pedestres e para tráfego de ônibus e caminhão, além de um recolhimento de resíduos. Obras de mobilidade urbana como esta são muito importantes para fluir o trânsito, ainda mais em uma cidade como Santa Maria, com aproximadamente 300 mil habitantes. Vamos seguir acompanhando esse assunto. Moradores do Parque Alto da Colina participaram da reunião da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, para pedir melhorias nas ruas do bairro Camobi. Os moradores reivindicam que obras estruturais sejam realizadas no bairro. A comissão ouviu relatos que em dias de chuva as ruas ficam intransitáveis. A comunidade destacou que há mais de 30 anos a localidade sofre com esses problemas estruturais. Nessa comissão hoje, nós trouxemos para os vereadores, a comissão que está nos representando ali, os nossos problemas. O primeiro foi tratado sobre o alagamento que está acontecendo no Alto da Colina. E o segundo assunto que a gente tratou ali sobre o calçamento de quatro ruas, que é as únicas quatro ruas que faltam calçar ou asfaltar ali na região de Camobi. E uma terceira solução que a gente apresentou ali, que é uma coisa que eu julgo que não é muito difícil de resolver, é a situação da limpeza do córrego ali da BR. Se por acaso limpar ali, vai amenizar o problema da Rua 7 e 8. Esperamos que no decorrer do período nos dê uma solução. Durante o encontro, foi entregue ao colegiado um abaixo-assinado da comunidade, exigindo uma solução aos problemas. A demanda chegou até a comissão permanente por meio do vereador Tônio Oliveira. O parlamentar exibiu vídeos sobre a situação precária das ruas em dias de chuva. Os moradores do Alto da Colina nos procuraram, que lá em dia, aliás, há mais de 30 anos acontecem esses alagamentos lá quando chove muito forte. Então a gente resolveu trazer esse pessoal lá do Alto da Colina em Camobi para políticas públicas. E ficou acertado hoje aqui então que a gente vai fazer uma grande reunião da Comissão de Políticas Públicas lá em Camobi com todos os moradores. A reunião proposta ocorrerá no próximo dia 25 de outubro, no bairro Camobi. Serão convidados representantes da Corsã, do Iplan e de secretarias do município para participar da reunião com a comunidade. A situação dos alvarás das escolas de educação infantil foi pauta da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer novamente. No dia 5 de outubro, o colegiado recebeu o Sindicato Patronal dos Estabelecimentos de Educação do Estado, o Sindedim, e também representantes das superintendências de alvará e de vigilância sanitária do município. Em reunião anterior, o sindicato relatou que um decreto do município exige dois alvarás a escolas de educação infantil que oferecem creche e pré-escola e que esses alvarás trazem custos excessivos para essas instituições de educação infantil. O representante da Vigilância Sanitária, Alexandre Streb, explicou que a legislação federal exige um alvará para cada cadastro, conforme legislação municipal que foi adequada à Lei de Liberdade Econômica de 2021. Porém, Streb afirmou que, caso exista amparo jurídico, é possível realizar a unificação dos alvarás. Por fim, a Comissão de Educação deliberou por encaminhar documento à Procuradoria do município solicitando a possibilidade de se exigir apenas um alvará. No dia 3 de outubro, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Entre eles, dois projetos do Legislativo. O primeiro autoriza o transporte de animais nos ônibus urbanos. Já o segundo proíbe a utilização de verbas públicas em eventos que promovam a sexualização de crianças ou adolescentes. A matéria que altera o Código de Posturas do município para permitir o transporte de animais de pequeno e médio porte nos coletivos urbanos foi aprovada por unanimidade dos vereadores. O autor do projeto comenta sobre a motivação de apresentar a proposição. Hoje é uma grande dificuldade para aquelas pessoas que não possuem automóvel em, por exemplo, levar o seu pet até o hospital veterinário da universidade, que é o hospital público que atende os animais. Se não tem como transportar, como é que chega lá? Então é uma das preocupações. O segundo projeto aprovado proíbe a utilização de verbas públicas em convênios, contratos, produções, espaços ou materiais que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças ou adolescentes. A matéria teve 13 votos favoráveis e 4 contrários. Só que aqui a gente está tentando evitar que o pagador do imposto, que o cidadão de Santa Maria que trabalha, paga seu imposto para que isso seja revertido para ele em serviços públicos, como também a cultura, tenha proteção integral dos seus filhos, das crianças e adolescentes. O ECA trata de proteção integral de crianças e adolescentes. É nesse sentido. Permitir que as crianças e adolescentes tenham uma infância segura e que tenham a sua intimidade, a sua inocência preservada. É muito simples. É só isso. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram matéria do Executivo Municipal que cria o Programa de Recuperação Fiscal do Município. Veja mais detalhes no site da Câmara. Anote aí. www.câmara-sm.rs.gov.br Recentemente, um novo dispositivo de segurança está funcionando na área central da cidade. É o Botão do Pânico. Você já ouviu falar? O nosso repórter Matheus Azevedo foi até o Calçadão, local onde foi instalado esse botão, e nos conta como funciona essa novidade. Oi, Matheus. Esse botão deve ser usado em caso de emergência? Isso mesmo, Camila. Já está em funcionamento aqui, entre o Calçadão Salvador Isaia e o viaduto Evandro Ber, a Torre de Monitoramento, também conhecida popularmente como Botão do Pânico, que possui um botão de emergência e câmeras de alta resolução. Qualquer pessoa que estiver em situação de risco, desorientada ou em emergência, pode acionar o botão, que tem ligação com o agente da Guarda Municipal direto no CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança. A torre possui quatro câmeras e um sistema de alto-falantes, semelhante ao interfone, para que aconteça a comunicação entre o agente da Guarda Municipal e o usuário. Volto contigo, Camila. E depois do intervalo, você vai ver. Projeto que prevê reajuste de 9,16% para professores municipais é aprovado. Inscrições para estagiar na Câmara seguem até o dia 17 de outubro. Reposição salarial de 5,79% para servidores municipais é acatado. Nós já voltamos. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. A segurança da comunidade em torno da Escola Municipal Dom Antônio Reis foi tema da reunião extraordinária da Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais na última semana. No dia 9 de outubro, o colegiado recebeu a diretora da escola, Silvia Dornelis da Cruz, e o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, para tratar do trânsito no entorno da Escola Municipal. Segundo a diretora, as placas de PARI são insuficientes para deixar o trânsito seguro, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. Nesse sentido, o chefe da pasta responsável pela mobilidade urbana informou que será intensificada a fiscalização nos arredores da instituição de ensino, bem como ampliada a área de embarque e desembarque das crianças. Em sessão extraordinária, realizada no dia 10 de outubro, os vereadores aprovaram três projetos de lei que tratam sobre a reposição salarial dos servidores públicos municipais. O executivo municipal é o salário dos professores municipais e outro dos servidores. O líder do governo fala sobre a importância da valorização do funcionalismo público. Estou muito feliz hoje pela essa vitória, agradecemos o prefeito Jorge Pozovão, tem que agradecê-lo, porque a gente sabe que a decisão final é do prefeito, 5,79% retroativo a março para os servidores, isso inclui também os professores. E os professores, que é uma lei federal, vão receber mais 9,16%, que é do piso, retroativo a 1º de janeiro. Então, foi a totalidade que os professores pediram, e a totalidade da revisão geral anual dos servidores do índice do IPCA, que é o imposto que lida nessa questão. Mas também, assim, dizer que o retroativo foi muito importante para os servidores, porque, como no 1º quadrimestre o prefeito não pôde dar porque estava acima do limite, ilegalmente ele responde por improbidade administrativa se ele o fizesse, teve que aguardar até outubro, até setembro, no caso, final de setembro, para sair o 2º quadrimestre, para depois ele poder anunciar. É decisão corajosa dele, mas realmente, nós conversamos, eu e o nosso sindicato, e ele nos escutou também em relação a isso. E dizer também para os nossos servidores, inclusive, creio que os servidores da Câmara também, que ele também falou que está fazendo já os cálculos que vai terminar ali pelo dia 30 de novembro, para tentar dar um vale alimentação para todos de R$ 200. Então, fechando o ano com essas boas, não digo boas, eu digo ótimas notícias para os servidores e também para os professores. 70% do valor que vem para pagar os professores do piso vem do Fundeb. Então, vem já 70% desse valor que a Prefeitura não tem que investir e vem do Governo Federal. Isso ajudou também o prefeito a pagar o piso. Na mesma sessão extraordinária, a mesa diretora propôs a revisão geral anual aos servidores da Câmara de Vereadores, como comenta o presidente da Casa Legislativa. Primeiro que nós estamos seguindo o que estabelece a lei. Então, quanto a isso, com muita responsabilidade, fizemos uma avaliação inicialmente com o nosso setor financeiro aqui da Casa, para que pudéssemos também respeitar um determinado limite prudencial, para que nós estivéssemos de acordo com o que estabelece a lei e os nossos limites junto ao Parlamento e a gestão dos recursos do Parlamento. Segundo, tivemos uma reunião com a mesa diretora, onde votamos e aprovamos o índice comparado com o sugerido pelo Poder Executivo, de 5,79% a todos os servidores, desde os servidores de carreira e os cargos de comissão. Isso é importante destacar, porque nós temos priorizado, obviamente, as questões que envolvem as melhorias, não só da parte estrutural, física da Casa, mas também o reconhecimento, em especial, dos servidores dessa Casa, que fazem pelo Parlamento um trabalho que é digno desse reconhecimento. Então, todas as categorias estão contempladas e essa reposição, ela vem junto ao cumprimento que estabelece a lei federal. Nós estamos, então, a partir de agora, encaminhando já o texto aprovado, para que nós possamos fazer de forma retroativa, inclusive, a compensação, então, desses valores. Também na última semana, a Câmara realizou o Sessão Solene para entrega de duas homenagens. Acompanhe. O prêmio Terceira Idade em Ação e a comenda a Dr. José Mariano da Rocha foram entregues em sessão solene realizada no fim da tarde do dia 10 de outubro, no plenário Coronel Valença. O prêmio Terceira Idade em Ação foi entregue pelos vereadores Admar Pozzobon e Tobias Calil à professora Terezinha Catarina Venturini, e é destinado a pessoas com mais de 65 anos que exercem trabalho de caráter comunitário ou beneficente. Eu fiquei muito emocionada. Eu sempre trabalhei, mas nunca imaginei que os 21 vereadores votassem em mim. Estou me sentindo muito feliz e quero trabalhar muitos e muitos anos. Fica a gratidão e a amizade de tanta gente que ajuda a gente. Então é o maior, é gratidão e alegria. Já a comenda Dr. José Mariano da Rocha Filho foi entregue pelos vereadores Juliano Soares e Marina Calegaro à Darcila de la Canal Castelan. A homenagem, que leva o nome do fundador da Universidade Federal de Santa Maria, foi criada no fim dos anos 90. Foi um momento gratificante em primeiro lugar e de muita emoção, porque eu tenho um olhar ao passado e me vejo assim na minha trajetória, na minha caminhada dos velhos tempos, ainda quando muito jovem, iniciando a minha caminhada em educação lá numa escolinha municipal. Então foram mais de 30 anos de caminhada dedicada aos diferentes níveis da educação brasileira. É muita emoção, porque vejo amigos, ex-alunos que compartilham deste momento. Parabéns para as professoras homenageadas. As inscrições para estagiar aqui na Câmara estão abertas até o dia 17 de outubro. Entre as vagas estão previstas cadastro reserva e preenchimento imediato para ensino médio, técnico em secretariado e administração e para ensino superior em diversas áreas, como informática, direito, ciências contábeis, jornalismo, letras, publicidade e propaganda, relações públicas e administração. E quem nos traz mais informações sobre esse processo seletivo é o nosso repórter e estagiário, Luan Santos. Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Isso mesmo, até a próxima terça-feira, dia 17 de outubro, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do CEE para estágio aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. E para falar um pouco sobre a questão dos estagiários, esse concurso, vamos falar com a diretora de gestão de pessoas aqui da casa, a Gisele Grandeni. Gisele, como que tu avalia essa questão dos estagiários no ambiente de trabalho? Olá, é muito importante porque é o momento do estagiário colocar em prática o que ele aprende na academia, na escola. E, Gisele, a prova tem quatro tópicos, a língua portuguesa, informática, e também tem o regimento interno aqui da casa e lei orgânica do município. Para os candidatos, onde eles podem encontrar informações sobre a lei orgânica do município e também sobre o regimento interno aqui da casa? Isso, podem acessar o site da Câmara, é câmara-sm.rs.gov.br, na aba a Câmara. Ali ele vai encontrar o regimento interno e a lei orgânica do município. E, Gisele, também as pessoas que não têm acesso, a prova exclusivamente será feita só para o computador, o candidato não conseguirá fazer a prova pelo celular. E tem uma questão sobre o CEE, também vai facilitar para os candidatos que não têm esse acesso. Isso, nem todo mundo tem acesso à internet, a equipamentos, então o CEE vai disponibilizar para quem preencher um requerimento e enviar por e-mail no endereço do CEE. E, Gisele, um convite para o pessoal que está nos acompanhando na TV Câmara, nosso Câmara Notícias, convidar eles a fazerem esse processo seletivo? Isso, a Câmara convida todos, os estagiários, os candidatos, a fazer a inscrição, a fazer a prova, porque é muito importante para a casa e para todos. Certo, obrigado, Gisele. E a todos vocês que estão nos acompanhando no Câmara Notícias, a prova e as inscrições novamente reforçando até o dia 17 de outubro. As provas ocorrem no dia 22 de outubro, no domingo, depois do encerramento do período de inscrições. A prova, como a gente já falou, será online, feita por computador, não poderá ser acessado pelo telefone celular. E exclusivamente no site do CEE RS. E o horário da prova é das 2 da tarde até as 13 e meia da tarde. Lembrando, então, que lá no site do CEE você tem todas as informações sobre o edital e também no nosso site da Câmara de Vereadores, lá você confere o edital completo e demais informações. Então, participe você estudante do ensino médio, técnico e superior para esse processo seletivo aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Volto contigo, Camila, nos estúdios do Câmara Notícias. Lembrando que a prova será online e não poderá ser feita através de dispositivos móveis, como tablets ou celulares. Dessa forma, quem necessitar de computador com acesso à internet para realizar o certame deverá solicitar ao CEE pelo e-mail tayane.kesner.org.br Tanto as inscrições quanto a solicitação para realizar a prova de maneira presencial na sede do CEE devem ser feitas até o dia 17 de outubro. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.